O TBT dessa semana está especial, sabe por quê? Nós fizemos uma matéria bem bacana com o Sérgio Berti, autógrafo do Governo de Itá. Vamos recordar esse momento? E o programa Ultrapassagem traz até você aqui uma curiosidade de pista. Estamos aqui com o nosso diretor Sérgio Berti, ou Berti? Berti. Berti, Sérgio Berti. Nós estamos na torre de controle, é isso? Isso, torre de comando, o Racing Control a gente chama. Tá, aqui você tem uma visão ampla da pista e aqui você sabe tudo o que está acontecendo com a ajuda dos seus comissários, com toda a parte dos adjuntos, todo esse pessoal que está trabalhando aqui, na verdade é uma estrutura toda montada, não dá para fazer sozinho, eu falo que às vezes vocês estão correndo na pista, para você, você tem apenas a sua corrida, só que numa prova onde nós temos 25 pilotos, eu tenho que acompanhar 25 corridas, porque cada piloto faz a sua própria corrida, então sozinho é impossível. Então nós temos na pista os fiscais, chamados bandeirinhas, e eles estão observando as coisas que acontecem na pista e eles relatam aquela ocorrência que ele viu e da maneira com que ele interpretou. Um exemplo, por exemplo, a entrada do safety car, hoje nessa prova que você participou, nós tivemos um carro que bateu na curva 1 e fica aquela dúvida, é necessário um safety car para retirar aquele carro ou não. Então a gente tenta não atrapalhar a prova, a gente tenta não interferir na prova, sempre. Nós conseguimos fazer o resgate sem a presença do safety, mas estava todo mundo preparado, o safety car estava preparado para entrar numa necessidade. Fora das pistas, quem é esse homem? Que aqui, ele é o homem que manda aqui, que nós temos que chegar para ele e falar, olha, doutor, diretor, senhor, por favor, foi sem querer, me perdoa, mas assim, e fora das pistas, quem é esse homem? É assim, rígido, como é que é? Eu não concordo com essa história, que é o homem que manda aqui. Na verdade eu falo, existe um regulamento e eu sou contratado para fazer cumprir esse regulamento, eu não crio regras. Mas ele faz cumprir o regulamento, então ele manda, entendeu? Temos que obedecer o regulamento que ele está aqui para dirigir a prova. Eu acho que eu sou um cara que deu um pouco de sorte na vida, né? Eu, desde moleque, eu sempre gostei de automóvel e de automobilismo e comecei a trabalhar no automobilismo como hobby, comecei como bandeirinha em Interlagos ainda aos 14, 15 anos e a minha vida foi indo por esse meio. Então hoje eu faço direção de provas profissionalmente, então uma parte da minha receita, da minha parte financeira vem da direção de provas e a outra eu consegui diferenciar em algo que é semelhante. Eu sou também instrutor e consultor de direção preventiva, então eu faço palestras e dou cursos nas empresas, ou até menos particular nos autódromos aí, de direção preventiva. Aqui nós temos que pegar isso aí, isso é uma matéria para uma próxima ultrapassagem, viu gente? Olha, quero fazer uma matéria com você lá, quero saber sobre direção defensiva, porque aqui a gente faz uma direção ofensiva. Não é ofensiva não, é técnica. É técnica, é técnica. Pilotagem de competição é pilotagem técnica, é o tempo todo a pequena técnica. Cabe um pouco de arrojo em algum momento, mas é a técnica que sobrepõe. Hoje eu fiz uma ultrapassagem, só para vocês entenderem, que demorou três voltas para eu concretizar. Eu fiquei estudando essa ultrapassagem três voltas, para que aqui não pode, olha. A regra aqui é tolerância zero, você não pode encostar no carro. Com relação aos toques, é. Então assim, os carros têm que terminar impecável, do jeito que começaram. Só para eu mostrar um pouquinho, Zé Jó. Acabou a corrida, eles estão trabalhando aqui. Alguma coisa eles estão olhando ali, que estão vendo, não é esse? Exatamente, esses são os comissários esportivos. Eles são responsáveis por julgar qualquer ocorrência de pista. Então quando a ocorrência A acontece, eu trago essa ocorrência da pista da forma como foi relatado e passo aos comissários. Eles, sempre trabalhando pelo menos em número de três, nunca menos do que três, eles vão para não ter uma opinião parada. Exatamente, é porque eles põem julgamento, discutem-se no colegiado e eles ficam buscando as imagens, tudo aquilo que é possível de penalização ou de revisão de alguma coisa que aconteceu na pista. Então esse é o trabalho deles. Vocês já estão em casa de banho tomado, às vezes nós estamos aqui na pista ainda fazendo essa revisão, por isso que o resultado da prova só é homologado após todas as revisões terem sido feitas. Bom, eu já cheguei em primeiro, está tudo certo comigo? Não sei, nós vamos para as imagens, depois das imagens eu posso falar. Pessoal, ultrapassagem aqui, mostrando para você desse lugar aqui bem bacana, Torre de Controle. Isso, Torre de Controle. Com o nosso diretor, Sérgio Beck. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês.